O Dia da Desforra é um dos clássicos do western espaguete lançado em 1967 e dirigido pelo italiano Sérgio Solima, um dos mestres do gênero. O filme é estrelado por Lee Van Cleef, famoso por seus papéis em filmes de faroeste, e o ator cubano Thomas Millian, que juntos protagonizam uma jornada de tensão, vingança e confrontos morais. A trama gira em torno de Jonathan Corbett, um implacável caçador de recompensas, que possui a reputação de levar criminosos à justiça. Ele está pronto para se aposentar, porém é convocado para uma festa por um magnata das ferrovias do Texas chamado Broxton. Broxton aconselha a Corbett que ele deve considerar uma candidatura ao Senado, mas não antes de fazer uma última caça à recompensa. Broxton oferece a Corbett seu apoio político em troca de rastrear um mexicano que é acusado de estuprar e assassinar uma menina, e que atende pelo nome de Cutilo Sanches, e está fugindo de volta para sua terra natal. A princípio, a missão de Corbett parece ser apenas mais uma tarefa violenta e simples, mas o desenrolar dos eventos o leva a questionar a moralidade de suas ações e os verdadeiros motivos por trás de sua caçada. À medida que Corbett persegue Cutilo, ele descobre que o homem é mais do que aparenta. Ele é esperto, escorregadio e possui uma astúcia que o torna um oponente formidável. Corbett persegue Cutilo até o México, mas ele acaba sendo preso quando uma briga começa em um bordel. Broxton usa sua influência para libertar Corbett da prisão e contrata uma gangue de mercenários para encontrar Cutilo. Porém, Corbett acaba descobrindo que Cutilo é inocente, de fato, o verdadeiro estuprador e assassino se chama Chet Miller. Ele é a testemunha que o gênero alcoólatra de Broxton tinha apresentado. Corbett engana os mercenários para confrontar Cutilo com o próprio Chet. No confronto final, Corbett fornece uma faca para Cutilo matar Chet, depois matando o próprio Broxton. O filme se destaca não apenas pelo enredo repleto de reviravoltas, mas também pela maneira como Solima utiliza a dinâmica entre Corbett e Cutilo para explorar temas como a injustiça, a desigualdade e a desumanização do sistema jurídico. O jogo de gato e rato entre os dois personagens é pontuado por um subtexto que critica o poder abusivo e os julgamentos precipitados. Esse conflito entre o caçador e sua presa ultrapassa o mero confronto físico, envolvendo questões profundas sobre quem realmente é o vilão e o perói. Outro destaque de O Dia da Desforra é a trilha sonora magistral de Enio Morricone, que cria uma atmosfera tensa e única. A música amplifica as emoções do filme, especialmente nos momentos de duelo e perseguição, e acrescenta um tom operático à narrativa, algo característico dos faroestes italianos. As composições de Morricone utilizavam instrumentos pouco convencionais e coro vocal, dando uma identidade sonora que elevou o filme a um nível quase mítico e é reconhecida até hoje como uma das melhores trilhas do gênero. No aspecto visual, o diretor de fotografia Carlo Carline usa as paisagens áridas e vastas do deserto para enfatizar o isolamento dos personagens e a brutalidade de seu mundo. A câmera muitas vezes se foca nos rostos dos atores em close-ups intensos, capturando expressões de desconfiança, raiva e desespero que dizem muito sobre suas personalidades e motivações. Essa abordagem visual de Carline contribui para a tensão psicológica, já que o espectador é levado a ver cada movimento e decisão dos personagens de perto. Em paralelo, a edição do filme é ritmada de forma a enfatizar tanto os momentos de ação quanto às pausas dramáticas, permitindo que a tensão se acumule até os duelos culminantes. O Dia da Desforra transcende o faroeste convencional com seu enredo complexo e temáticas relevantes, abordando temas de justiça e moralidade em uma sociedade marcada pela violência e pela desigualdade. É considerado um dos grandes filmes do gênero western e espaguete influenciou muitos cineastas que vieram depois, sendo referência para diretores como Quentin Tarantino. O Dia da Desforra traz no seu elenco principal Lee Van Cleef, como Jonathan Corbett. Seu nome verdadeiro era Clarence Leroy Van Cleef Jr. Ele nasceu em 9 de janeiro de 1925 em Somerville, Nova Jersey, Estados Unidos. Faleceu aos 64 anos em 16 de dezembro de 1989 em decorrência de um ataque cardíaco. Tomás Milian, como Cutilo Sanches. Seu nome verdadeiro era Tomás Quintin Rodrigues. Ele nasceu em 3 de março de 1933 em Havana, Cuba. Faleceu aos 84 anos em 22 de março de 2017 em decorrência de um AVC. Walter Barnes, como Broxton. Seu nome verdadeiro era Walter Lee Barnes. Ele nasceu em 26 de janeiro de 1918 em Parkersburg, West Virginia, Estados Unidos. Faleceu aos 79 anos em 6 de janeiro de 1998 em decorrência de problemas causados por uma diabetes. Ângel Del Pozo, como Chad Miller. Seu nome verdadeiro é Ângel Del Pozo Merino. Ele nasceu em 14 de julho de 1934 em Madrid, Espanha. Está atualmente com 90 anos. O vídeo vai finalizando por aqui. Espero que vocês tenham curtido e aprendido um pouco mais sobre esse clássico do faroeste. Se você chegou até aqui, muito obrigado por assistir até o final. Isso faz toda a diferença. Se gostou do conteúdo, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo, e deixe aquele like para ajudar na divulgação. Aproveite para conferir também outros vídeos que vão aparecer na tela final e mergulhar ainda mais no universo do cinema.